FAMAL, pinte sua casa com papel de parede! Isso mesmo, FAMAL, top 500, são 500 modelos de papéis de parede por apenas 19,90 metros linear. Eu estou aqui hoje para falar para vocês que a FAMAL está com essa promoção doida, Gabi. O cliente vai vir aqui, vai escolher 500 modelos de papéis de parede e vai pagar apenas 19,90 metros linear. Isso mesmo, eu disse 19,90 metros linear. Com 500 opções! E não para por aqui não! Não, porque agora olha... Rufem os tambores! Isso mesmo, pessoal! Você que está olhando agora e é telespectador do Shop Web TV, está vendo eu e a Gabi aqui gravando na FAMAL. Veio até a nossa loja, comprou acima de três olos, não vai pagar a instalação. Isso mesmo, não vai pagar a instalação. Eu estou de prova aqui. Gabi, são 500 modelos de papéis de parede a partir de 19,90 metros linear e acima de três olos, instalação na faixa, cortesia. Olha, então está esperando o quê? E aqui ele faz serviço completo para a sua casa. Você precisar de piso laminado? Vem pra cá! Piso vinílico? Vem pra cá! Persiana! Aqui, a pronta entrega. Mostra aqui, Wagner. A persiana aqui, ó. Persiana rolou. Essa persiana, geralmente, é a que o pessoal coloca para fechamento de sacada. Persiana como essa, a partir de 158 reais o metro quadrado já instalado! Olha isso, gente! Está esperando o quê? Aqui é FAMAL, ó. Tudo completinho para a sua casa. Rua Santa Isabel, número 156, na Vila Augusta. E o telefone para contato? 2421 4788. E o horário de funcionamento? De segunda a sexta-feira, das 8 às 18, de sábado, das 9 às 2 horas. E uma coisa, não deu tempo de ligar? Anota no WhatsApp aí, ó. 97309 4797. Está esperando o quê? Top 500 é aqui na FAMAL! Vem pra FAMAL! Vem! Vem pra FAMAL! 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 Obrigado.